Eu sei que você sabe que os rifles de precisão são as armas que matam mais rápido no Fortnite Battle Royale, mas o quanto você está seguro disso? Você sabe o quanto cada rifle pode dar de dano quando pega um oponente? Você tem a certeza de que o tiro que você está dando vai matar o seu oponente mesmo? Se você ainda tem essas dúvidas e quer saber como esse tipo de arma funciona, fica ligado até o final do vídeo que eu vou te contar tudo. Eu sou o Externo e vem comigo! É importante que você saiba que esse tipo de arma são armas muito lentas e que podem dar disparos a longas distâncias. Mas quando eu digo longa, é longa mesmo. Então são armas muito boas para você jogar de modo furtivo. Vale a pena você ficar sempre distante e escondido para tentar pegar os seus oponentes quando eles estiverem distraídos. Todo mundo sabe que o jogo tem um mapa bem grande e a todo momento alguém pode estar te observando da mesma forma que você pode observar um outro jogador. Então para você pegar alguém que está distraído é muito mais fácil. A primeira arma que eu vou te mostrar é o Rifle de Precisão de Repetição Azul ou Raro. Ele tem um DPS de 34.7. Parece um DPS baixo, mas isso tem a ver com a cadência da arma. Se você não entende muito de DPS, dá um cliquezinho no card aqui em cima que vai te levar para um vídeo que explica bem como é que isso funciona. É importante que você saiba que o que conta nessas armas e em todas as armas do jogo é o dano. E ela tem um dano de 105 se pegar o oponente em alguns pontos que não sejam a cabeça. Na cabeça o dano é sempre maior. 105 é o suficiente para você matar qualquer jogador no início do jogo. Só lembrando que essas armas podem ser levadas até o final do jogo e fazem com que você tenha sucesso nele. A cadência dela é de 0.33. Isso quer dizer que você vai levar quase um segundo para dar um segundo disparo. Na sequência a gente tem o Rifle de Precisão de Repetição Roxo ou Épico. Note que ele tem um DPS um pouquinho maior, mas a cadência da arma continua em 0.33. Então é a mesma coisa. Você vai levar aí quase um segundo para dar um segundo disparo. E o dano dela também é um pouquinho maior, é de 110. Pode parecer pouca coisa, mas se esse tiro pegar na cabeça pode ter certeza de que ele vai eliminar o seu oponente na mesma hora. Dentro dessa categoria a gente tem o último Rifle de Precisão de Repetição Lendário ou Laranja. Ele tem um dano de 116, a cadência se mantém a mesma e o DPS é de 38. Fica muito ligado ao manusear esse tipo de arma, porque realmente demora muito a você dar um segundo disparo e ela só pode carregar uma bala por vez em seu pente. E se esse não é o seu tipo de arma, então você pode acabar gostando do Rifle de Precisão Semi-Automático. Esses podem ter até 10 balas no pente e eles tem uma cadência muito mais alta. Então eles podem dar um pouquinho mais de um disparo por segundo, no caso com um DPS de 1,2 e ele tem um dano um pouquinho menor do que o Rifle de Precisão de Repetição. Como eu já disse, ele pode carregar até 10 balas no pente e ele pode atirar bem mais rápido. com um dano um pouco menor. Então a gente tem o épico, que tem o DPS de 75, o dano de 63. Na sequência aí por último, a gente tem o Rifle de Precisão Semi-Automático Lendário, que tem o DPS de 79, o dano de 66. Ele mantém a cadência em 1,2. É bem verdade que esse tipo de arma não é preferida dos jogadores no jogo, mas são armas que podem sim te ajudar, já que quando você pode encontrar um squad inteiro, você pode usar essas armas a longa distância sem ter que carregar a cara de disparo que você dá. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que tenha tirado suas dúvidas em relação ao dano dessas armas. Mas não vai embora não, vou te indicar outros dois vídeos para você ver e a gente vai se ver no próximo vídeo de Fortnite Battle Royale. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.